Benefícios do suco de babosa O suco de babosa, que é uma planta cientificamente chamada de aloe vera, é uma excelente fonte de nutrientes contendo propriedades regeneradoras e antioxidantes. Ele pode ser comprado em diversos locais do Brasil e do exterior, servindo para tratar diversas doenças inflamatórias, queimaduras na pele ou mesmo o câncer. Além disso, também pode ser usada para tratar queimaduras na língua. Para que serve? O suco de babosa serve para tratar doenças e problemas de pele, como queimaduras, limpar o intestino, combatendo a prisão de ventre, tratar a dor de estômago e a gastrite, aliviar sintomas de câncer, tratar dores em geral, diminuir a inflamação, como tendinite, artrite, bursite, picada de insetos e outros, cicatrização de feridas, promover o crescimento de novas células da pele, conferir mais energia, inibir a ação de bactérias como salmonella e estafilococos, por exemplo. Como fazer o suco em casa? Abra duas folhas da babosa do gênero Barbadenses Miller e retire sua polpa e misture no liquidificador adoçado com mel e uma maçã na proporção de 100 gramas de polpa para 1 litro de água. Beba várias vezes durante o dia. Recomenda-se tomar o suco logo após o seu preparo, para que as propriedades medicinais não se percam com o processo natural de oxidação. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde.